A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas está preocupada com a baixa adesão da população à vacina contra a influenza Dos quase 30 mil moradores aptos a tomarem a vacina, pouco mais de 80 mil pessoas receberam a imunização contra a gripe na capital Esse ano nós tivemos um início mais tardio da campanha da influenza Então ela começou pelos públicos-alvos, que eram gestantes, crianças, idosos, pessoas com comorbidades E depois foi aberta para o público em geral Então hoje nós alcançamos cerca de 80 mil pessoas vacinadas, mais de 80 mil Mas a nossa expectativa é bem maior Então com esse número que nós temos hoje ainda não chegamos a 50% do que era o ideal A vacina da gripe é trivalente e protege de vírus como H1N1, H3N2 e influenza tipo B Os imunizantes estão disponíveis em 29 postinhos e não é necessário realizar agendamento A partir de seis meses de idade, qualquer pessoa já pode tomar essa vacina Então praticamente toda a nossa população pode ser imunizada com a vacina da influenza Que é a que a gente conhece como a vacina da gripe Então essa vacina está sendo ofertada ainda, a gente não tem data para encerrar essa campanha E pedimos que principalmente agora, nesse período que a gente tem muitos casos de gripe, muitos casos de dengue Agora a gente entra no período mais de alerta para os casos de dengue Que aumentam muito na nossa capital agora Então a gente solicita que as pessoas possam comparecer à unidade de saúde Todas as unidades de saúde, exceto as unidades sentinela Elas estão oferecendo a vacina da gripe para qualquer pessoa que comparecer à unidade Então mesmo que não tenha o cartão, pode comparecer com os documentos pessoais Que a unidade já faz um novo cartão para que a pessoa receba essa imunização A diretora de Vigilância em Saúde de Palmas acredita que a preocupação apenas com a imunização contra o coronavírus Fez a população esquecer da influenza Além do ato de aguardar 15 dias depois da vacina da Covid para tomar o imunizante A gente precisa lembrar que essa doença ainda existe É uma doença importante que a gente tem forma de se prevenir Então uma das causas também que pode ter atrapalhado o nosso alcance É a questão de que antes a gente precisava aguardar 15 dias Entre uma vacina e outra Hoje a gente já tem aí a liberação pelo Ministério da Saúde A gente teve o avanço de mais pesquisas Estudos em loco que comprovaram que não há necessidade de aguardar os 15 dias Então hoje você pode no mesmo dia receber a imunização da Covid e da influenza Lembrar que é período chuvoso Lembrar que agora a gente tem muito caso de dengue Então quanto mais protegido você tiver de sintomas Melhor ainda